E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez galera, eu estou aqui com uma gameplay do tão esperado e aguardado Mortal Kombat X. Bom, eu não termino de baixar ainda, eu detestei esse método que tá sendo feito, esse jogo que foi feito, que assim, eu baixei o preload, né, e aí o jogo vai baixando conforme eu jogo. Eu tive que esperar muito, muito mesmo, cerca de umas 10 horas pra poder estar trazendo isso pra vocês. Não tinha nenhum personagem liberado e agora que tem esses personagens liberados, eu vou estar trazendo uma batalha entre Scorpion e Sub-Zero. Eu vou colocar no médio galera, porque esse jogo tá muito foda e tava muito, 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 muito difícil mesmo. Eu não consegui ganhar nenhuma vez no difícil, vai ver. No muito difícil. Eita pomba, que tirada foi essa, vocês viram? Começando então. Eu nem garanto ser espancado galera, na moral. Ai, que sinto de uma rega. Toma! Que oposta! Ai, meu pescoço, véi. Ah é? Vamos ver quem não tem foco. Ai, que merda! Caramba, eu não tô conseguindo acertar nada. Vamos Scorpion, ganha cara, não vamos passar vergonha aqui não. Isso! Caraca. Na moral galera, vocês não sabem como eu tô feliz de ter ganhado esse daqui. Porque é quase certeza que eu vou perder a luta mesmo em si. Eu vou tentar não fazer feio nesse, pra ganhar no outro com o X-Ray. Ai, caraca. Ele vai ganhar de perfect, véi. Eles acham que é fácil? Ah! Vou pegar o negócio ali da... Nossa, véi! Cara chato! Essa eu já perdi, mas pelo menos não vai ser feio, né? Não! Eu te irrito, é? Desvio, né galera? Final round. Ah! Eu tô com medo galera, na moral. Eu tô com medo. Ai! Não! Ah é? Toma! Sai daqui, véi! Ai, caraca, véi! Peguei! Mais um! Chora, frango! Oh! Será que doeu? Haha! Ah! Hum! Hum! Galera, tô... Tô... Tô mandando bem pra caramba. Ai! Hum! E nós vamos mandar um fechalat. Caraca, nem acredito que eu consegui ganhar. Escutem só esse barulho. Deixe um gostei aqui embaixo. E adicione esse vídeo aos favoritos, senão a sua cabeça vai ficar desse jeito quando você morrer. Brincadeira, galera. Brincadeira parte. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito para mais vídeos de Mortal Kombat X no PC ou GTA V. Se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e falou. Não se esquece de curtir as nossas páginas no Facebook e também de me seguir no Twitter. Está tudo na descrição. Falou, galera. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho